Oi, meus gostinhos pesados! Tudo bom? Eu já fiz a introdução desse vídeo, eu acredito que não. Oi, meus gostinhos pesados! Estou aqui com várias makes, é 25 de março, porque sim, não vi o vlog, não. É, teve o vlog da viagem, teve o vídeo de comprenhas, é 25 de março, e agora sim, vou testar todas essas makes. Estou indo para o ensaio da Juliana Santa Fé. Aproveita e me segue, arroba Janelyma30, se inscreve aqui no canal, e não esquece de deixar o meu like, porque assim, vou saber, eu tô fazendo muito isso. Eu vou entender que vocês realmente estão gostando do conteúdo do vídeo, e que vocês gostam de uma coisa assim, mais diferente, não só de São João, beleza? Todas essas makes, inclusive, vou testar a minha lente de contato, e a minha frontless. Então, fica aí até o final do vídeo. Ah, já comecei com a sobrancelha pronta, porque eu não comprei nada de sobrancelha, porque eu já tinha, né, não queria gastar. Eu vou experimentar a minha lente de contato. O mensal contém duas lentes de contato. A cor que eu escolhi foi a Diamond, Diamante, né, porque eu quero falar em inglês. Ela vem assim, nesse refiozinho, e vem também com o porta-lente. Eu vou colocar... Ai, meu Deus! Tomara que caiu. Caiu mesmo no chão. Gente do céu, olha essa lente aqui, maravilhosa. Olha, eu sempre quis essa lente. Então, eu vou começar pela pele, porque eu vou fazer uma make simples. Eu tenho essas duas brumas para experimentar, ó. Quero experimentar logo essa da Ruby. Eu acho que eu vou experimentar logo essa. Olha o glow dessa. Olha o brilho dessa daqui, da Belly Angel. Vem bem pouquinho glitter. Ó, vem bem pouquinho. Eu vou borrifar um pouquinho dessa daqui na cara. É bem cheirosinha, amei, viu? Deixa um glowzinho de nada. Não vem tanto glitter, não. E do lado de cá, eu vou borrifar só para gastar mesmo, para usar as duas. Desse lado, eu vou... A da Ruby. É, essa daqui deixou a minha pele mais glow. Não sei se vocês conseguem ver daí, mas... Essa tá mais glow do que essa. Esse pincel linguinha de gato. E vou usar como corretivo a base da Alhos, a nova. Porque eu não comprei corretivo. Eu esqueci. E para fazer o acabamento, eu vou pegar essa esponjinha da Bela. Bem baratinha. Vou colocar ela dentro da água. O meu assistente trouxe. Vamos ver se ela é... Olha isso. Já tô apaixonada nessa esponja. Quer saber quanto eu paguei nessa esponja? Vai assistir o vídeo de comprinhas. Já vi de seguido em massa. Eu vou dar um acabamentozinho aqui, ó. Se bem que nem precisa, que ela é mata. Tá bem sequinha. Agora eu vou experimentar a sombra. Olha essa paleta maravilhosa. Olha que lindo esse pincel. Gostei. Vou começar com essa cor aqui mais clarinha. Só de encostar ela já dá uma esfarelada. Mas ela também vem no pincel. Então vamos ver se ela pigmenta. É, pigmenta. A cor que eu escolhi é clarinha. Tá entregando aqui a mesma cor. E são bem parecidos, ó. Os pincéis que eu comprei. Eu vou pegar o da Macrylan. Vou pegar esse marrom aqui mais quente. Vou depositar pra depois esfumar. Porque a minha pálpebra tá bem sequinha. Olha que linda, que coisa mais... Agora eu vou testar esse pincel aqui, rose gold. Que ele é bem achatadinho. Ó, parece ser bem macio. Esse marrom daqui, ó. Do ladinho. Dá uma profundidade. E vou preencher toda a minha pálpebra com ele. Que lindo. Amei, 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 amei. A parte mais legal. Gente, eu comprei essa sombra. Eu fiquei louca. Não fui eu nem que vi. Foi o meu amigo. Eu disse, já não é essa sombra daqui. Que linda da Luizance. Aí eu disse, acho eu não. Eu quero... É quanto? Ele disse, oito reais. Oito reais? Oito reais. Eu, oito reais. Ele, oito reais. Olha o brilho disso daqui. Não sei se vai tá focando, meninas. Tuto pão. Olha esse brilho. Vamos ver se realmente presta. Tô chocada, Brasil. Pera aí. Aqui. Vou dar uma esfumadinha aqui pra não ficar marcado. Gente, que sombra linda. Eu acho que eu vou usar esse aqui. De dois reais. Com a minha cor. Só tem um castinho. Não sei nem se ainda tem. Volto já. Pera aí, viu? Estou de volta. Eu vou experimentar esse primer da Axe Love Studio. Quando eu fui comprar, eu peguei o teste e comparei com o da Vult. E eu vi que era quase a mesma coisa. Ele é muito bom. Ele tem dizendo aqui, fixa a maquiagem, minimiza a aparência de poros e linha de expressão, hidrata, contém proteína de arroz, soft focus, disfarce óptico. Olha, menina, como ela tá gringa. Olha, é bem grossinho, tá vendo? Eu vou colocar aqui. Vigam lá. E depois vocês... Olha aí no vídeo a diferença. Vocês conseguem ver? Eu vou ficar bem aqui de pertinho, ó. Olha essa textura. E essa daqui. Da pele. Maravilhoso. Indico super esse... Vou aplicar a base. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. O nariz, que acho que aqui tá demais. Ai, que esponjinha maravilhosa, minha gente. R$2,60. Gente, essa esponjinha é incrivelmente maravilhosa. E foi R$2,60. Olha isso. Que maciez. Olha o reboco dessa base. Gente, isso aqui é um boneco de cera. Vou colar meus cílios antes que seque. Botei os cílios. Demorei a apanhar, porque esses cílios é bem durinho a raiz. E a base ainda não sei o que eu tive que encostar aqui. Acabou manchando. Sei lá, com pó. Vou sei lá, com pó. Light Naturals. Olha, menina. É o 1 da Ruby Rose. Eu achei escuro pra ser o 1. Com o PC01, que eu já tô acostumada a usar, que é bem clarinho. Esse pincel aqui é maravilhoso, minha gente. Olha como ele se encaixa. Ele é bem molinho. Olha isso. Vou selar o resto do rosto com pó da Ruby Rose. Eu coloco aqui. Eu odeio esses negócios. Eu tiro logo essa tampinha. Aff, não. Tenho paciência, não. Vou selar todo o meu rosto sem pina. Ele tá dando uma oxidadazinha na base, ó. Vamos continuar. Temos uma paleta de contorno e iluminador da Belly Angel. É isso aqui. Coisa mais linda. Linda, linda, linda. Vou usar esse tom aqui de contorno. Vou marcar aqui. Depois eu esfumo. Ai, que cor linda de contorno. Minha gente, eu tô com morrendo de dor nessa unha. Só pra agachar mesmo os pincéis. E com esse chanfradinho eu vou esfumar esse aqui, ó. Não esfumou, não é mesmo? Vou usar esse daqui como blush. E com o mesmo pincelzinho de blush a gente dá uma limpadinha assim na roupa mesmo. O contorno mexe clarinho. Coloca ele aqui, ó. Que lindo! Que lindo! E agora eu vou dar uma borrifada com a mão da Ruby Rose pra ter esse efeito de pó na minha cara. Que estamos precisando. Deixar a pele bem molhada. Já pensou a cara derreter-se todinha? A racha bem louca, desesperada. Olha que pele linda, gente. Eu amei essa base. Eu vou apretar. Enquanto minha pele tá secando, eu vou fazer a parte inferior dos olhos. Já que dá uma olhadinha. Esse aqui. E agora eu vou testar esses dois iluminadores. Vou fazer uma misturinha. Porque esse sim eu sou dessas. E de batom tem esses dois batons aqui da Latica na cor 32 e 31. Eu vou usar o 31 que é mais clarinho. Olha que linda essa cor. Ele é bem fininho. Ele tem a cobertura linda. Gente, eu amei todos os produtinhos. Deus, amei demais. Vou botar uma roupinha. Ai, melô, minha cama. Amei tudo, 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 tudo. Não teve nada que eu dissesse não gostei. Eu acho que eu já fui meio que preparada. Eu fiquei pesquisando. A única coisa que eu não gostei, a verdade, não é nem na textura. Só foi apenas a cor desse pó da Ruby Rose. Por ser a cor 1, ela é bem amarela, bem alaranjada. Então, eu não gostei da cor. E eu tenho uma paletinha da Ruby Rose. E essa daqui também pra testar. Mas eu vou fazer um vídeo só com essa paletinha. E vou fazer um vídeo também, cadê ela, querida? Com essa base de R$6. Então, já fica acompanhando aqui no canal. Se inscreve pra você receber todas as notificações. Um beijo enorme na subacada de vocês. E até o próximo vídeo. E se você continua aí, meu amor, você vai ver o de frontilês. Ah, te peguei, viado. E aí